Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao projeto Planetário IAD, Sistema Solar na Sala de Aula. Esta é uma iniciativa do Planetário da URGS, professor José Batista Pereira, em parceria com o Observatório Astronômico da URGS e os programas de extensão do Departamento de Astronomia do Instituto de Física, Observatório Educativo Itinerante e Aventureiros do Universo, Universidade mais Escola, trilhando juntas novos caminhos. Nosso objetivo é proporcionar acesso a conhecimentos básicos sobre o tema, vivências aos participantes que permitam interações entre as diferentes áreas do conhecimento relacionadas ao tema e a disponibilização de material didático e teórico, permitindo aprofundamentos. Além disso, pretendemos que o curso auxilie no desenvolvimento e na troca entre os participantes de produções que envolvam atividades didáticas práticas voltadas ao ensino fundamental e ensino médio. Além disso, pretendemos que o curso auxilie no desenvolvimento e na troca entre os participantes de produções que envolvam atividades didáticas práticas voltadas ao ensino fundamental e médio e o estabelecimento de relações entre os tópicos trabalhados e os programas ofertados pelo Planetário da URGS. O curso é a distância, dividido em três módulos independentes de 30 horas mensais cada. Assim, se o cursista completar somente o primeiro mês, fará jus a um certificado de 30 horas. Se concluir o segundo módulo, receberá 60 horas. E se completar os três módulos, terá completado 90 horas de curso. Ocorrerão encontros presenciais um por módulo no Planetário da URGS, cuja participação não é obrigatória e não compromete a finalização do módulo. A carga horária semanal média do curso é de 5 horas semanais para a realização de atividades e discussões nos fóruns. Outras 10 horas serão completadas com encontro presencial e tarefas de finalização do módulo, totalizando assim 30 horas. O curso visa proporcionar aos participantes conhecimentos básicos, conceituais e materiais para o desenvolvimento de atividades na escola relacionadas a tópicos do sistema solar nas diferentes áreas do conhecimento, como física, química, geografia, história, matemática, filosofia. Agradecemos o seu interesse em participar dessa nossa iniciativa e desejamos uma excelente experiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho